Agora ia mudar? Não estou entendendo. Mas o amor lá não ia mudar para os pobres, ajudar, não sei o que, não sei o que lá mais? Uai, não estou compreendendo não, né? É triste, né gente? Triste a situação, a realidade é essa. São pessoas que foram enganadas, infelizmente, e elas sendo enganadas, acabou que prejudicou a gente também que estava com o olhar certo da coisa. Agora está todo mundo, como diz o Mourão, né? Quem fez o... lascou-se para todo mundo, né gente? Infelizmente, essa é a dura realidade. Caiu para todo mundo e estamos todos aí no mesmo bar. Todos lá, né? Todo mundo, não vai ser todo mundo quem vai perder, nem vai ganhar, nem vai perder. Vai todo mundo perder, né? 30% de 30%, essas coisas aí que estão, que estão acontecendo em nós. Parece um show de stand-up, né? Mas não é, é só o Brasil mesmo. O mais engraçado, eu estava vendo o camarada tentando justificar o não envio das imagens, que não tem nada a esconder, mas as imagens foram excluídas. É, eu não tenho nada a esconder, meu filho, nem senha. Nem senha eu coloco, se eu não tiver nada para esconder. Não é fone não, tá? Nem coloco senha. Mas é isso aí, né? Tá, vai ser tudo esclarecido. Tá, vai ser tudo esclarecido. Obrigado.